Há mil anos atrás, em razão à escassez de recursos, uma grande guerra travada entre pessoas extremamente poderosas, a qual devastou completamente o mundo e todo o seu ecossistema. Os rios e oceanos, ficou um ponto ali, ficou meio estranha a frase. Ok, os rios e oceanos ficaram completamente secos, toda a vegetação morreu, os únicos seres vivos ainda existentes tornaram extremamente hostis. A população foi completamente dizimada, sobrando a pena alguns milhões de habitantes dispersos pelo planeta que lutam para sobreviver. Em meio a tudo isso, o protagonista, que ainda não decidiu o nome, entre parênteses, e seu pai adotivo, entre aspas, vão uma jornada rumo ao único lugar de todo o planeta em que ainda há uma civilização e resquícios de vida, em busca de melhores condições de vida para si e para sua aldeia, entre aspas. Mas mal sabe ela que esse lugar não é o paraíso que ela pensa que é e terá que encarar desafios e a dura realidade junto de segredos que seu pai, entre aspas, já fica bem claro isso, esconde. O objetivo da história é construir uma relação de pai e filha e tal? Se for isso, até porque já que a ideia vai ser ter um plot twist, eu acho que é importante fazer essa construção de relação de pai e filha ao longo da jornada. Então, ao longo da jornada a gente vai vendo situações onde eles vão construindo essa relação. Se ele é um pai adotivo dela, e ela sabe que ele é um pai adotivo dela, né? Sei lá, a mãe dela morreu, etc. E vai se construindo toda essa relação. Não sei se a ideia é fazer o cara ser um vilão, e aí é extremamente complicado, tem que tomar muito cuidado com isso, porque está cheio de histórias onde existe o objetivo de se fazer um plot twist, onde esse personagem era o vilão o tempo inteiro. E aí, a partir do momento da história que revela que ele é um vilão, várias atitudes dele ao longo da história deixam de fazer sentido. Eu posso citar aqui, mais recentemente, que está fresco na minha cabeça aqui, o vilão do filme do Adão Negro. Se você assistiu Adão Negro aí, no final você tem o vilão que vira o Sabaki lá, o demôniozão, etc. E é revelado que ele era o vilão, ele era, sei lá, meio que líder da gangue lá o tempo inteiro. E aí, quando ele revela como vilão, você fala, peraí, ele era o tio da mulher lá, era tipo um amigo da família, o cara está há anos infiltrado na família, indo, ajuda a mulher a fugir para descobrir a coroa, que não sei o quê. Tem todo um rolê na história que, quando revela que ela é o vilão, você fala assim, putz, mas por que ele fez tudo isso para esse objetivo? Era muito mais fácil fazer outras coisas. Se ele estava ali do lado dela, a primeira oportunidade que ela descobrisse mais ou menos onde é que é, ou algo do tipo, sequestra ela, obriga ela a revelar a localização. Sabe, tinha tantas outras coisas que, como o vilão, ele poderia ter feito ao longo da história, e até antes do filme começar, que quando revela no final, você fala, mano, não faz sentido nenhum isso aqui. É só um plot twist pelo plot twist. E aí é o que eu digo aqui, que precisa tomar cuidado para isso não acontecer nessa história. Porque se você vai construir uma relação de pai e filha ali, imagina-se que o cara, ele está ali, vai mostrar que ele tem carinho por ela, que ele ajuda ela, que ele salva a vida dela algumas vezes, etc. E aí, de repente, ele fala, não, eu sou o vilão, e agora eu vou te matar. Você fala, você quer matar ela agora, mas você salvou a vida dela tantas vezes, não era mais fácil deixar dela morrer, ou algo do tipo, sabe? Se vai revelar que ele é o vilão, as atitudes que ele fez antes, ou eram muito cruciais para esse plano de vilão dele, ou realmente eram atitudes, vamos dizer assim, sinceras, sabe? Atitudes honestas. Então, ele pode ser um vilão da história, mesmo do ponto de vista da protagonista, mas que realmente gostava dela, que realmente considera ela uma filha. Vamos lembrar aqui do Thanos. Agora, comparando, é um vilão ruim ali do filme do Shazam recentemente, um mega vilão, um vilão muito bem construído nos filmes da Marvel. O Thanos, ele realmente gosta da Gamora. Ele realmente considera ela uma filha. Só que ele mata ela até na história. Acho que ele mata porque ele considera que o plano dele, o objetivo dele é maior, é mais valioso do que o sacrifício da vida da filha dele. E tanto é prova que ele amava ela, porque para você conseguir a droga da joia da alma, você precisa sacrificar alguma coisa, alguma pessoa, no caso, que você realmente ame. Tanto que o lance da cena é ela falar que ele não ama nada, que ele não ama ninguém, então ele não vai conseguir a joia da alma. E aí ele mata ela e consegue. Então, ainda que ele seja o vilão da história, ainda que ele faça várias coisas ruins, tudo isso tem a ver com o objetivo dele, com o plano dele, com o próprio ponto de vista dele a respeito do mundo. O Thanos não é um vilão dentro da sua própria cabeça. Ele sabe que ele faz coisas moralmente erradas, ele sabe que ele faz coisas eticamente erradas, mas ele acredita que isso são sacrifícios válidos para chegar no fim que ele quer. O famoso, o fim justificam os meios. E aí, nesse caso aqui dessa história, eu acredito que teria que ir muito mais nesse sentido, onde mesmo ele sendo, o pai dela sendo revelado como vilão, todas as atitudes que ele teve até agora justificam os objetivos que ele tem no final. E mesmo as coisas ruins que ele vai fazer, seja por conta realmente daquilo que ele acredita, de como ele vê o mundo, e principalmente se a gente vai construir uma relação pai e filha, aqui ao longo da história, que essa relação seja sincera do ponto de vista dele. Ela pode se sentir traída por conta das coisas, outras coisas más que ele vai fazer, e se revelar um vilão ou algo do tipo, mas a parte ali que ele estava com ela e essas coisas, tem que ser honestas para não ficar parecendo um furo de roteiro e que o personagem, sei lá, bateu a cabeça, perdeu a memória e virou outra pessoa completamente diferente. que, como eu disse aqui e repito, é o erro de muitos, muitos vilões mal construídos ao longo de vários filmes, quadrinhos, jogos e tal, está cheio de personagem assim, que era de um jeito e muda do nada e você fica, mas peraí, ele mudou de repente, mudou do nada, porque sim, porque o roteiro crie só porque o roteiro quis fazer o, oh, ele era o vilão o tempo inteiro? e aí, tipo, esquece tudo que foi escrito. Enfim, então se você já está pensando na história em isso, ser um plot twist, por exemplo, em relação ao pai, já trabalhe todas as linhas desse personagem com isso em mente, para manter o personagem coeso, ele tem que ser um personagem ali que quando você descobrir o plot twist que ele é o vilão, todas as atitudes dele continuam fazendo sentido e se você conseguir fazer essas atitudes fazerem ainda mais sentido agora que o plot twist foi revelado, aí perfeito, aí você matou a pau, aí fica um vilão muito, muito bom, muito bem construído e que o leitor não só vai achar ele um vilão bom, como vai gostar daquele vilão. Tem vilão que a gente ama, tem vilão que a gente fala, cara, esse vilão é simplesmente muito bom, cara, ele é tão bem construído, as atitudes dele são tão legais e tal, todas essas coisas assim, legais no sentido de maneiras, né, de fodas e não no sentido de legais, de bacana. Enfim, é... que o leitor acaba se identificando e acaba gostando, daquele vilão e eu acho que aqui dá pra construir um Megadon vilão, mas também dá pra construir um vilão muito ruim, dependendo de pra onde o autor for com essa história aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.